Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma conta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo e localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio pra data de hoje, galerinha. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, dia 21 de julho, tá? Pela parte da manhã, tô trazendo aqui já as localizações. Então, se você curte as localizações, já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto é nóis. E hoje, galera, diferencial, tá? Vou gravar em sessão pública. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Já tretei ali e tô tentando fazer aqui o vídeo. Vou tentar gravar o vídeo assim mesmo, beleza? Então, se ficar um pouco longo, galera, vai desconsiderando aí a treta, mas é... Então, aí, vamos trazer aqui a localização. Primeira localização, galera, tá aqui nesse posto, tá? Aqui no Lago Zancudo, próximo ao Lago Zancudo. Vou tá abrindo aqui o mapa, mostrando aqui, ó. Aqui nesse posto aqui é onde você vai estar encontrando aí o primeiro traficante, beleza? Ele tá aqui atrás, beleza? Ó, aqui, ó. Esse aqui é o primeiro traficante. Você vai tá vendendo seus produtos pra ele. E você vendendo todos os produtos pra ele, você vai tá vendendo tudo aí, seus produtos por esse valor que tá aparecendo aí na tela, beleza? E já vamos pra segunda localização. Claro que eu vou usar teleporte, né? Porque, como eu disse, tô em exceção pública. Tem muita gente aqui. Então, vamos tá usando teleporte e mostrar pra vocês como é que funciona, né? Quanto é a exceção pública. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano, tá? O terceiro... O segundo traficante. Terceiro. Nossa, já tô adiantado, hein? O segundo traficante, galera, vai tá aqui próximo, tá? Aqui, mais ou menos aqui, essa loja de tatuagem, tá? Se você vir pra cá, ó. Vou pegar um teleporte pra cá. Pra gente tá spawnando ele ali. Quando a gente chegar lá perto, ele já aparece, né? Então, a gente clica pra iniciar um serviço ali. E fica clicando com o botão de mira aí do seu console, do seu computador, que seja. Clica no direito do mouse. Clica de mira do mouse. Fica clicando até cancelar, ó. Clicando, clicando. Apareceu o serviço, saiu do serviço. Clica em sim. E aí, você vai ser teletransportado aí pra aquele serviço, ó. Opa, não deu, mano. Acho que eu demorei, hein? Vamos de novo, então. Já que não deu, vamos ter que fazer de novo. Consegui vir agora. Beleza? Então, agora, quando eu chegar aqui, ó. Agora, já tá mais perto da gente localizar. Vamos só dar um giro aqui, que já já ele vai spawnar aqui pra gente. Ó, vamos ver se tá aqui perto da loja de máscara, ó. Vamos ver pra cá, já spawnou ali, ó. No mapa. Agora, é só entrar aqui, ele vai tá aqui atrás. E esse aqui é o segundo traficante, galera. Cadê? Opa, errei. Tá aqui nesse estacionamento aqui, ó. Tchururururpa. Aqui, ó, mano. Ele vai tá aqui embaixo. Esse carinha aqui, ó. Tá até puxando o fumo ali, já, ó. Esse aqui é o segundo traficante. Ele tá localizado bem aqui, ó. Em Vittos Street. Próxima loja de máscara. Não chega na loja de máscara, você já vê ele, beleza? Esse aqui é o segundo, ó. Bem próximo que a loja de máscara. Já tem uns carinha já chegando ali pra perto de mim, já. Provavelmente já vai querer vir aqui me matar. Vamos ver aqui, ó. O terceiro traficante, galera. Deixa eu ver se tá o cara que tá vindo aqui, hein. Vou pegar logo o teleporte aqui, ó. O terceiro traficante, galera, ele tá aqui perto. Ó, você vai se basear por esse... Essa loja aqui, ó. Essa oficina aqui, tá? Essa aqui é a oficina número 2, tá? Então pega o teleporte pra cá. Vamos iniciar com o serviço. Já vamos vazar logo. Antes que aquele cara... Que tava vindo ali no mapa, chega aqui perto, deu? Eu já vazo logo. Acho que vai falhar de novo, cara. Vai falhar o teleporte, hein. Clicando no botão de mira. Pronto, vamos lá. O cara tá vindo, tá vindo um cego, moleque ali em cima de mim. Ah, consegui, consegui. Vamos lá. Já spawnou ali, ó, no mapa. Tá bem aqui atrás de mim, ó. Vou pegar a moto só pra chegar mais rápido lá. Tá bem ali atrás. Tá, esse aqui é o terceiro já. Já, já vou tá mostrando a ganvan. Lembrando, galera, que nessa semana, tá? Divulga aí pra galera que tá o canhão elétrico, tá? Muita gente perdeu aí o canhão elétrico. Não conseguiu comprar. Aproveita que tá agora o canhão elétrico. Tá aqui, ó. Esse aqui é o terceiro traficante. Que no caso é essa mulher aqui. Caraca, mano. Hoje todo mundo, os caras tão tudo fumando, ó. Essa aqui é a terceira traficante, beleza? E agora a ganvan, galera. A ganvan também tá aqui perto, cara. Então tá fácil de você localizar todos os itens. Quer dizer, não tá tão perto, não. A ganvan, ela tá aqui, ó. Próximo ao Mar Álamo. Aqui, ó. O Mar Álamo e essa Bahia, né? Vamos pegar o teleporte pra cá, ó. Você vem pra ali. E lá eu vou tá abrindo o mapa e mostrando certinho a localização da ganvan. E depois o baú do naufrágio, tá? Que é aquele que vai dar o traje do pirata ali, né? O traje da fronteira. Pra quem ainda não pegou. Sete baús consecutivos. Lembrando que todos os dias eu tô trazendo as localizações aqui. Pra agilizar a vida de vocês aí, beleza? É, eu não coloquei o valor ali que deu ali, né, mano? Aquelas vendas ali. Mas já te adianto, mano. É fácil, mano. Você vender, vender pra eles. Você consegue uma grana boa, mano. Melhor do que você vender os produtos lá direto, tá? Às vezes ele tem bônus. Então por isso que ele fica mais... Fica melhor você vender pra eles. Ó, a ganvan, mano. Tá aqui, ó. Dentro desses... Mano, essa aqui é a primeira vez que eu vejo ela aqui. Cara, eu não tinha visto ela aqui dentro, não. Então a ganvan, ela tá aqui, ó. Tá? Próximo aqui é o Mar Alamo. Ó. Mais precisamente que você pega por... Por... Por ponto de referência. E essa loja número 17. Chegou aqui, ó. Aí vem pra cá. Beleza? Você vai tá encontrando ela aqui, ó. Como eu disse, ó. Olha só o que que tem aqui na ganvan na data de hoje. Ah, outra coisa, galera. Muita gente às vezes tem dúvida de que não consegue aparecer a ganvan pra ele, ó. Olha aqui o canhão elétrico. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui você consegue comprar munição pra ele também, tá? Mas dá pra você comprar pelo menu interativo aqui, ó. Você vem em inventário. Aí você vai em munições. E você escolhe aqui todos, tá? Aí você vai tá comprando todas as munições, inclusive, pra ele, tá? Muita gente não vai achar a ganvan talvez hoje aqui, tá? Se você não achar ela aqui, é só você vir aqui, ó. Nessa outra localização aqui, ó. Vem bem aqui, que foi a localização de ontem. Ela tava aqui. Então é só você vir aqui que você vai achar ela aqui ou ali, beleza? E a localização, mano, do baú do naufrágio de hoje, tá? De hoje, dessa data, ela tá bem aqui, ó. Vem aqui próximo aqui, ó. Isso aqui, tá? Você vai vir aqui e vai descer bem aqui, ó. Nesse vãozinho aqui. Então vamos pegar o teleporte pra cá, tá? Pra ficar mais perto. E já vamos logo lá na localização aí do baú do naufrágio. Beleza? A ganvan tá aqui, já mostrei, né? Agora vamos pra baú do naufrágio pro vídeo não ficar muito longo aí no passar de 10 minutos. Isso bem que quando passa 10 minutos é até bom, galera. Porque aí dá pra colocar os capítulos certinho no vídeo, né, mano? Aí fica mais fácil pra vocês localizar. Também pra vocês andarem no vídeo e tal e tudo mais. Ó, tô fazendo sessão pública, galera. Tá, ó, o tanto de gente que tem aí, mano. Tá vendo? Dá de fazer, mano. Dá de jogar em um pouco sessão pública. Se você usasse esse teleporte, tá? O cara te matava, você vai lá, usa o teleporte e vaza, mano. Tá beleza? Vamos lá. Pega aqui a motoca. Deixa eu descer ali, ó. Eu tenho, mano, opresso. Eu tenho um helicóptero. Eu tenho uns novos aviões e tudo. Só que eu não gosto de usar eles em sessão, não, mano. Sei lá. Eu prefiro... Ei, mano, isso aqui não quebra, não, é? Pera aí. Deixa eu ver se essa parada aqui não quebra. Aí, quebra sim, pô. Aí, ó. Vamos lá, então. Só vamos passar aqui, ó. Vai estar mais ou menos bem ali, ó. Daqui de cima, você já vai procurar ver o barquinho, ó. Ó lá, o barquinho tá bem ali. Se eu não tô enganado, acho que é ele que eu vi ali, ó. Ó lá, o barco quebrado. Ó lá, o baú já lá, ó. Viu lá? Tá fácil, mano. Tá facinho, facinho, facinho de hoje. O fogo do naufrágio hoje tá moleza. De ontem também tava fácil. Ó, tá aqui ele aqui, ó. Ó ele aí, ó. Prontinho aqui o baú, ó. 25 mil, fácil, fácil, mano. Aí, ó. Só pegar agora. Coletar ele, ó. O baú do naufrágio, 25 mil. Se você não tiver desbloqueado a roupa, vai desbloquear ela quando você pegar sete baús desse daqui. Beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Facinho aí, trazendo aqui pra vocês. Tá? Deixa o like aí, mano. Compartilha o vídeo pra tá dando essa força. Agradeço de coração a galera aí que sempre tá colando aí nos vídeos. Sempre tá passando aqui. Desde hoje o vídeo ficou mais curto, né? Eu vim logo direto aí, pego no telefone. Até mesmo pra tentar fugir dos carinha aí que tavam tentando me matar hoje. Na hora antes de quando eu tava tentando gravar o vídeo. Mas agora deu certo. Beleza? Então é isso. Deixa aquele like. Eita porra, mano. Valeu. Deixa o like aí. Valeu. Fui. Eita, para o jogo. Para a gravação. Para aí.